Música Você aprende no Saber Direito desta semana sobre o direito de família. O advogado especialista no tema, Robson Neves, te apresenta as novidades da matéria. Fala sobre alinação parental, guarda, alimentos e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Pessoal, hoje será a nossa segunda aula. Eu sou o Robson Neves Filho, advogado. E nós trataremos hoje do tema de direito de família super importante e super atual, que são os alimentos. O que são os alimentos, como devem ser fixados, como os alimentos devem ser suficientes ou não para a sobrevivência de quem estiver recebendo os alimentos, como é possível a pessoa que tem que pagar os alimentos, pagar os alimentos. E vamos tentar definir e discutir sobre a introdução que o nosso Código Civil de 2002 trouxe a respeito do padrão social como elemento necessário para configurar o valor dos alimentos. Muito bem, todos nós sabemos que, uma vez divorciados, e isso é super importante de já se ficar como pressuposto, ambos os pais, ambos os pais devem alimentos para os seus filhos. Não se trata apenas de entender como pagador de alimentos aquele que, uma vez que se distanciou do então lar conjugal, passe a pagar ou através de desconto em folha, ou através de um tipo de alimentos in natura, como a gente chama, diretos, que se paga uma escola, que se paga um curso, etc., diretamente, seja o único pagador dos alimentos. Não é. Mesmo aquele que tenha essa obrigação, o outro em que permaneceu no lar conjugal com os filhos, ele também está pagando alimentos. Não se pode diferenciar essa situação, ou seja, o pressuposto principal, ambos devem alimentos, tanto o pai como a mãe, em qualquer circunstância. Se por acaso faltarem tanto pai como mãe para pagar os alimentos, aí a lei é muito clara em exigir dos parentes mais próximos, avós, ou até tios, seja como for, vai depender do caminho que se pode fazer na relação parental, o dever de pagar os alimentos. Não é à toa que, de vez em quando, a gente ouve alguma vovozinha, coitada, sendo presa porque o filho não pagou os alimentos do neto. Me lembro de ver, em oportunidades, na própria imprensa, na televisão, uma vovozinha lá do interior sendo presa porque o filho deixou de pagar os alimentos para o neto. Ela nem sabia que era devedora. E como a lei é muito rigorosa nessa situação de que quem não paga alimentos corre o risco mesmo de ser preso, infelizmente uma vovozinha acabou tendo que suportar essa situação e cobrir os alimentos que aquele filho não estava pagando para o seu neto. Mas por que tanto rigor? É daí que vem a questão da conceituação. Por que tanto rigor? Os alimentos são absolutamente necessários, importantes e essenciais para a sobrevivência de uma pessoa. Um menor, uma criança, um adolescente, não tem atividade econômica, ainda estudam, enfim, evidentemente ainda não são profissionais, ainda estão se formando como pessoa. Então, evidentemente, aí a gente vai ter que os alimentos são devidos, independentemente de qualquer situação. Há a obrigação de ambos os pais, ambos os pais pagarem os alimentos. Muito bem. Posto essa base da discussão da nossa aula, a gente consegue observar que existe uma dificuldade muito grande de se entender qual é o valor dos alimentos, quanto deve ser em dinheiro que deve ser pago para a criança. Bom, isso não tem regra, ou seja, a lei não exige que se pague tanta quantidade, tanto valor, tantos por cento do salário. Não, não se exige. O que aconteceu no transcorrer do tempo com a jurisprudência foi a fixação de alimentos em patamares razoáveis para compatibilizar, e aí que vem a grande regra, para compatibilizar a necessidade de quem vai receber os alimentos, criança ou adolescente, e a capacidade de quem vai pagar. Então, vamos lá, voltemos à base, os dois devem, pai e mãe. Muito bem, se os dois devem, como é possível que um pai, por exemplo, venha a pagar do seu salário 40% para aquela criança, ou para três, quatro filhos, seja como for? Isso tudo vai depender da sua capacidade de pagar. Se o salário, se a remuneração desse pai é muito alta, é muito robusta, robusta, evidentemente ele vai ter condições de pagar uma quantia muito razoável para que os filhos possam sobreviver. Mas mesmo que a capacidade desse pai ou dessa mãe seja mínima, ainda assim os alimentos são devidos. Ainda assim, se é possível fixar os alimentos conforme o padrão de remuneração daquele que vai ter que pagar os alimentos. Então, não é incomum a gente ver alimentos fixados em 20% do salário mínimo, alimentos fixados em 50 reais, alimentos fixados em um salário mínimo, alimentos fixados em quantias que nos parecem às vezes módicas, mas que para a vida daquela pessoa é de outra importância. Eu costumo dizer o seguinte, os alimentos, eles têm uma carga sentimental que pouca gente vê. Depois eu volto um pouco para a prática e para a teoria, mas me parece que os alimentos no Brasil, eles são mal olhados, mal olhados no bom sentido. Ou seja, o que eu quero dizer, existe uma carga emocional neles, existe um sentimento complicado por trás que está se resolvendo naquilo que se foi discutir no divórcio, na própria ação de alimentos, na dificuldade de convivência, às vezes que o pai tem ou a mãe tem com os filhos e por isso acha que os alimentos não são devidos. Pelo tempo que passa consigo com as crianças, muitas vezes acha que os alimentos têm que ser diminuídos. Enfim, essa carga emocional, muitas vezes a lei não conseguiu traduzir para nós, que somos os, entre aspas, legislados, essa carga. Para você ter uma ideia, a lei de alimentos, que é a famosa lei de alimentos, ela é de 1968, ela não está muito atualizada, apesar de ser uma excelente lei, ela é uma boa lei. Ela traduz e afere o buscar dos alimentos muito rápido, permite um trâmite processual próprio dela, muito próprio dela nesse primeiro momento, nesse momento todo de início dos alimentos, de início de fixação, de busca dos alimentos. Ela tem toda uma estrutura muito bacana, muito adequada, está aí porque talvez, ainda que antiga, esteja em vigência. Mas ela é fria nesse ponto, ela não consegue perceber que existe toda uma carga emocional, toda uma carga emotiva, toda uma carga que pode estar com uma ação muito grande, tanto da necessidade como da capacidade de pagar. Mas, por enquanto, o que nós temos é isso. Bom, voltando para a situação em si, da capacidade, daquela coisa, da quantidade que deve ser paga, a gente vai cair inicialmente nessa situação. O que precisa a pessoa, qual é a sua necessidade, a criança e o adolescente, qual é a sua necessidade e quem paga, qual é a sua capacidade de pagar? Já disse, a gente não é incomum verificar alimentos fixados em base de salário mínimo, nesse sentido, 10% salário mínimo, 20%, enfim, qualquer percentual é possível. Desde que se demonstre para o juiz que existe uma capacidade para isso e uma necessidade para receber. Quando a criança e o adolescente estão até os 18 anos, essa necessidade, na verdade, ela é muito presumida. Evidentemente que todos nós sabemos que criança e adolescente precisam receber alimentos para poder ter moradia, ter escola, ter saúde, enfim, ter toda a sua criação. Sem os alimentos dos pais, de ambos os pais, fica praticamente impossível dessa criança sobreviver e ultrapassar a maioridade. Então, presume-se que a necessidade existe, porque senão essa criança estaria à mercê de sei lá o quê, não teria nenhum subsídio para poder sobreviver. Muito bem, passado para capacidade, há aí toda uma celeuma para se aferir qual é a capacidade da pessoa. Claro que é muito fácil se a pessoa é um servidor público, por exemplo, facilmente vai saber, hoje em dia, então, com o portal da transparência, se sabe com facilidade qual é a remuneração de um servidor, em qualquer esfera municipal, federal e estadual, estadual e federal. Mas, o importante é que se busque qual é a capacidade de pagar. Então, é muito comum que em situações como essa de um servidor, por exemplo, servidor público, se fixe os alimentos em um percentual do seu ganho líquido, descontados, isso é super importante de se entender, pouca gente se preocupa em olhar isso, quais os descontos que podem ser definidos para se chegar ao líquido. A justifidência tem, em uma maciça definição, uma maciça quantidade de precedentes, definido que se desconta apenas para se achar a base de se calcular os alimentos, o percentual dos alimentos, o imposto de renda, que é descontado e a previdência, o INSS. Daí se encontra o líquido. Agora, é preciso aferir, com certo cuidado, que muitas vezes certos descontos que estão sendo feitos no contra-cheque de um servidor, ele é um desconto que se refere à família, aos filhos. É um desconto, por exemplo, para continuar pagando a moradia, ou é um desconto para poder ter um plano de saúde adequado para aquelas crianças. Enfim, é preciso analisar até que ponto esses descontos só se limitam até aí. Mas, na maioria das vezes, se limita até aí. Aí pega aquele líquido que sobrou, vamos supor, 10 mil reais que tenham sobrado, e se calcula daí 10, 15, 20% conforme a necessidade daquela criança. E, evidentemente, não se esquecendo que se tem três filhos, vai se pagar pelos três filhos, se tem quatro, pelos quatro filhos, e assim vai. Normalmente, isso não é uma imposição legal, isso é uma prática da jurisprudência, se fixa em torno de 10% para cada filho, quando a quantidade é muito grande. Então, quatro filhos, é provável que se vá fixar 10% de alimentos a ser descontado em folha. E isso, repito, não é uma definição legal, é uma definição jurisprudencial, mas isso varia muito, até pela própria capacidade. Pode até diminuir se a capacidade é demais, não precisa ser tanto, porque os alimentos também não podem e não devem ultrapassar aquilo que defina a sobrevivência. Alimentos não é para enriquecer quem está recebendo os alimentos. Os alimentos são para que a pessoa possa sobreviver, junto com os alimentos advindos daquele outro pai, daquele que ele está morando, por exemplo. Então, é preciso entender bem isso. Os alimentos, eles são uma composição em que quem vai pagar os alimentos são os dois. E mais, cada um na sua proporção. Tem gente que tem capacidade maior, tem casal que tem capacidade, esse casal que tem capacidade menor. Vai se aferir à proporção de que isso é possível e se vai definir o valor para que aquela criança e aquele adolescente tenham a sua sobrevivência garantida naqueles todos os patamares, de educação, saúde, transporte, etc. Roupa, vestuário, etc. Então, tudo isso precisa ser compreendido como o tamanho que é a aferição que se precisa fazer para se encontrar o valor adequado para que alguém que vá receber os alimentos os tenha de modo absolutamente adequado para a sua finalidade. Volto a repetir, não pode ser motivo de enriquecimento, é apenas motivo de sobrevivência. Muito bem, posto tudo isso, a gente vai ver que encontrado essa possibilidade de fixação, a gente ainda busca a fixação dos alimentos para aqueles que não têm, por exemplo, um contra-cheque. Vamos supor alguém que tenha um negócio, um comércio. Ele não tem um contra-cheque, ele não tem uma fonte pagadora que a gente sabe onde está. A gente não sabe, por exemplo, qual é realmente o ganho dele, qual é o ganho dela. É preciso aferir ainda, não pelo portal da aparência, como acontece com os servidores, qual é o ganho daquela pessoa. Aí transforma a ação de alimentos em uma situação um pouco mais difícil. Se a pessoa está negando aquilo que define-se como a necessidade daquela criança, daquele adolescente, vai ter que se buscar a sua capacidade de pagar. E na busca dessa capacidade, para quem não é, não se tem facilidade de saber quanto ele ganha, se transforma em uma discussão muito grande. O que acontece normalmente? Os juízes quebram o sigilo fiscal, quebram o da movimentação financeira, quebram o bancário, quebram o sigilo dos cartões de crédito. Por quê? O que é que se vai buscar nessa aferição, se ainda assim for possível? Qual é a capacidade, você lembra que eu falei? Necessidade e capacidade. Qual é a capacidade daquela pessoa de pagar alimentos? A necessidade a gente já está sabendo, ela até se presume quando é menor, como eu já disse. Mas, e a capacidade de pagar? Aonde nós vamos encontrar pessoas como um comerciante, ou um empresário, ou alguém que esteja sem emprego, mas que faça bicos, ou que trabalhe assim, ou assado, enfim. Mas que trabalhe. A gente sabe que a pessoa trabalha porque ela sobrevive, então alguma renda ela tem. A pessoa mora, provavelmente. A pessoa, às vezes, já está casada de novo e tem outra família, e tem renda para poder sobreviver, ela própria. Ou seja, ela não pode, então, esconder com facilidade, hoje em dia, toda a sua renda, toda a sua capacidade de pagar. É possível buscar isso, é possível ir atrás disso. E os elementos como esses das quebras dos sigilos, é muito usado. E a gente tem uma outra situação muito usada na jurisprudência, muito usada nos fóruns. Qual é? A situação em que a pessoa aparenta riqueza. Ou seja, ela se nega a pagar alimentos ou uma quantidade razoável e busca esconder o seu patrimônio, por exemplo. Mas a gente vai saber que ela vive num lugar, ela tem um comércio, o comércio tem renda. E aí são várias as hipóteses em que se pode buscar a capacidade de pagar. Bom, posto tudo isso, indago se algum de vocês tem perguntas sobre esse assunto dos alimentos. Como se deve fazer para manter o padrão social? Olha, essa é uma questão super importante. Depois do Código Civil de 2002, introduziu-se entre a capacidade e a necessidade para se fixar os alimentos um aferidor diferente, que é o padrão social. Então, é muito importante que a criança, depois de um divórcio, imagina, de tudo que ela está passando, ou adolescente, de tudo que ela está passando por conta de um divórcio dos pais, que não é uma coisa muito simples, nem sempre. A maioria das vezes não é uma coisa muito simples. E mesmo sendo simples o divórcio, sem muito litígio, é difícil para a criança ou para o adolescente, perder o seu padrão social. Olha, eu costumo dizer que a palavra certa não devia ser nem padrão social, é condição social. Porque padrão, padrão a gente pode cair de padrão, diminuir o padrão aqui, etc, etc. Mas a condição social é, a educação vai manter a mesma? A sua capacidade de se transportar vai existir ainda? Você, criança ou adolescente? Você vai ter o mesmo socorro de saúde? Vai ter, precisando de alguma coisa de médico, hospital, vai ter o mesmo? Continua o mesmo? Ou ainda, a sua possibilidade de lazer? Você continua podendo ter viagens ou não viagens, enfim, como era antes? Então, olha só, é uma questão super importante. Ainda se está confundindo muito padrão social com condição social. Você pode ter um padrão social elevadíssimo e ele pode cair. Você pode ter baixíssimo e ele baixar mais ainda. Mas você não pode diminuir a condição social da pessoa que ela tinha, a criança, o adolescente, que ela tinha durante o casamento. Ou seja, é preciso manter a escola boa, é preciso manter a viabilidade de ir para a escola de forma adequada, é preciso manter, isso que eu chamo de condições sociais, é preciso manter a capacidade de se precisar de saúde, de hospital, de médico, a mesma. E assim vai. São essas estruturas que não precisam ser quebradas nem diminuídas a partir do divórcio. É isso que é o que as pessoas chamam de padrão social, que eu preciso chamar de condição social. Ela precisa ser mantida. Então, capacidade, necessidade e manutenção do padrão social, ou, como eu consumo dizer, eu prefiro dizer, condição social. Bom, dando continuidade nessa questão da nossa aula dos alimentos, eu acho que, sem dúvida, uma das grandes dificuldades e situações que todos nós nos deparamos é quando não há o pagamento. A falta do pagamento. Fixou-se, apresentaram-se todas essas necessidades, todas as capacidades, encontrou-se um denominador comum, achou-se qual é o valor, a pessoa vai ter mantido, então, a partir de então, a sua condição social, a sua escola, o seu transporte, enfim, toda a condução da sua vida. Mas, acontece alguma situação em que não haja o pagamento. A primeira delas, que a gente está acostumado a ver, é uma situação sentimental. Normalmente, aquele que tem que pagar, começa a achar que está com dificuldade, ou tem mesmo dificuldade de convivência, ou passa a obter dificuldades de comunicação com os filhos, mesmo fora do dia de convivência. Enfim, começa a ter aquelas situações pequenas do dia a dia que prejudica a convivência, e aí ele vai descontar nos alimentos. Ele fala, não, então não vou pagar alimentos, eu não posso ver meus filhos, eu não pago alimentos, vamos supor. Acontece muito, mas não faz diferença. As outras situações são, a pessoa perde a capacidade de pagar, olha que problema. A pessoa, simplesmente, eu podia pagar tanto, e agora eu não posso pagar nem metade de tanto. Eu perdi o emprego, eu perdi minha comissão, eu era chefe disso, disso, daquilo, não sou mais. Eu trabalhava em três empregos, perdi dois. Eu tinha todo um comércio abrangente na cidade, eu diminuiu por causa da crise. Época de crise econômica acontece muito, as pessoas perdem mesmo a capacidade de pagar. Bom, aí começa uma celeuma, novamente, quase infindável. Mas as situações são, a pessoa tem que, de imediato, por exemplo, se você perdeu o emprego, perdeu a comissão, você diminuiu a sua capacidade de pagar, corra de imediatamente à justiça, vá ao advogado, se não puder ir ao advogado, vá à defensoria pública e faça a revisão de alimentos. Procure o eliminar para isso, porque se você ficar sem pagar um dia do que estava previsto, você, um mês, no caso um mês, uma vez, você vai ter problema, você vai ter problema. Pode haver execução sobre o seu patrimônio, quando é uma vez, ou dois meses, ou três meses, aí já pode piorar. Mas, em princípio, até três meses, você pode ser executado e ter seu patrimônio constringido. Até, por exemplo, um comerciante que tem uma loja, ou um comerciante que tem uma ferragem, enfim, o que for. Ele, uma oficina, enfim, não importa. Ele pode ter o faturamento daquela empresa penhorado para pagar os alimentos. Então, muitas vezes, você trabalhou, enfim, no seu dia a dia, etc., etc., e tem um fornecedor que vai te pagar, ou o seu cliente vai te pagar. Naquele momento, aquilo pode ser penhorado, por exemplo. É claro que com muitos cuidados isso é feito, mas, em princípio, se pode chegar a isso. Então, não pagar alimentos não é uma boa política. Agora, havendo a queda da capacidade, havendo esse prejuízo enorme, é preciso se encontrar uma solução. A primeira, fazer a revisão de alimentos e buscar um eliminar para diminuir, provando razoavelmente, no começo da petição, na petição inicial, no começo do processo, a sua capacidade diminuiu. Então, segura o pouco que eu não vou poder pagar. Não fazendo isso, vai se acumular o período sem pagar. Começam as famosas execuções de alimentos. Elas são complicadíssimas, no sentido de, do tanto que podem prejudicar até a liberdade de ir e vir de alguém. É uma das prisões que eu chamo de maior efetividade que existe, existe no nosso direito. Ela não é uma prisão penal, ela é uma prisão civil, mas tem uma efetividade muito grande. Normalmente, a pessoa presa, logo, logo, consegue, os alimentos familiares se reúnem, enfim, os familiares, os colegas, os amigos, enfim, alguém acaba arrumando um jeito de pagar os alimentos, pelo menos naquele período, para a pessoa não ser presa. Mas, há um trâmite para isso. Há um trâmite para isso. Não é, não pagou três meses e já está preso. Não, a pessoa credora, normalmente a mãe representando os menores, lembrando que a mãe ou o pai não são credores dos alimentos. Quem são credores dos alimentos são os menores ou o adolescente. Eles só não são autores de uma ação ou de alimentos, ou de execução de alimentos contra o pai ou a mãe que não pagaram, porque são menores. Então, a mãe entra os representando. Na realidade, a ação, eles são autores da ação, mas representados pela mãe. Sozinhos eles não podem ir. Eles precisam ir representados pela mãe e representados por um advogado. Então, é super importante que isso seja lembrado. Os autores das ações de alimentos, quando menores, são eles, representados ou pela mãe ou pelo pai, por um genitor que seja por eles responsável. Pronto. A partir daí, iniciada a execução, vai se buscar ou constrangir patrimônio suficiente para pagar aquilo que é devido, ou se não tiver patrimônio, vai pelo um dos ritos que existem, no Código de Processo Civil, no sentido de que pode-se chegar à prisão para que haja o pagamento dos alimentos. Não acho isso uma boa política, que me causa muita estranheza, e isso permaneceu e permanecerá com o novo Código de Processo Civil, prender alguém que precisa pagar alimentos. Se você precisa da pessoa, para ela ter a capacidade, ela precisa estar solta para poder trabalhar, para poder buscar dinheiro, para poder fazer o seu negócio funcionar, enfim, para poder estar recebendo. Se a pessoa vai presa e pode ficar presa até 90 dias, como é que ela vai conseguir, se já estava com dificuldade de pagar, como é que ela vai conseguir, sem trabalhar, pagar aquilo que está sendo devido dos alimentos. Então, são duas coisas super importantes, até agora, que a gente conseguiu traduzir. Nesse momento, fazer a revisão de alimentos imediatamente, e se não fizer, se preparar para uma execução de alimentos, na qual pode vir até a ser preso. São dois tipos, mas pode ser constrangido bem e pode vir a ser preso. São dois tipos de execução, mas dependente de determinados requisitos. que agora não importam, mas o fato é que ambos podem ser utilizados. Se até três meses não se utilizou da execução para constringir patrimônio, vai ser utilizado da prisão. Normalmente, se utiliza dos dois. Mas o fato é, não tem sentido você ir ser preso, por conta de dívida de alimentos, devendo tomar alguma providência do mais rápido possível para evitar esse tipo de situação. Agora, eu vou dizer uma verdade que o fórum trouxe para a gente, a prática do fórum traz para a gente. Tem gente que não consegue mais pagar mesmo, perde o emprego mesmo, não retoma o negócio, o negócio fale, quebra-se, enfim, perde toda a capacidade de pagar, e às vezes vai levar um ano, dois anos para retomar aquilo. Volto a dizer, a salvação está na revisão de alimentos. Provavelmente, enquanto ela estiver andando e estiver discutindo a sua capacidade de continuar pagando aqueles alimentos, imagina, sem a sua capacidade de pagar alimentos, até a condição social, como eu gosto de dizer, perde da criança ou do adolescente. Então, precisa tomar muito cuidado quando a pessoa é responsável por pagamento de alimentos, no seu negócio, no seu trabalho, na forma de como vai levar a sua vida, porque se perder aquela capacidade de pagar, o maior prejudicado vai ser, de fato, a criança e o adolescente. Então, os alimentos, nessa parte, ele tem essa ferição forte, de toda uma situação em que é preciso proteger quem está recebendo os alimentos, normalmente o menor e o adolescente. Agora, o que acontece quando se atinge a maioridade? Aí, muda um pouco a figura, dos alimentos, porque aí já não é mais devido por uma necessidade presumida. Tudo aquilo que nós falamos de necessidade até agora, ela é praticamente presumida. Não precisa provar que tem aquela necessidade de transporte, de educação, de saúde, etc. A lei põe um marco nos 18 anos. Daí em diante pode haver a exoneração dos alimentos. Mas o que é que a jurisprudência se deparou com os fatos, quando acontecia de alguém que recebia alimentos até os 18 anos, atingiu os 18 anos e quem deve os alimentos pretende não pagar mais. O que aconteceu com isso? se descobriu, e eu acho que não era muito difícil, que alguém com 18 anos ainda não está formado, muitas vezes, ainda não se fixou economicamente para se autossustentar, mesmo que não faça um curso superior, ainda não tem condições de trabalhar num negócio próprio, ou enfim, tem emprego, não passou num concurso, enfim, ainda não tem capacidade nenhuma e continua exatamente como era antes que ele tinha 18 anos, quando era menor ainda, segundo a lei. Muito bem. O que pode acontecer a partir daí? Primeiro, aquele genitor que representaria esse menor, agora maior, em juízo, ele já não o representa mais. Passa a ser apenas a vontade dessa pessoa de maioridade com aquele genitor que deve os alimentos a ele. Portanto, vai passar a ter que haver uma discussão entre eles. E muitas vezes, essa aproximação tem lá suas dificuldades. E na maioria das vezes, com a maioridade, muitos dos pais ou mães que estão pagando alimentos procuram a maioridade para poder se exonerar do pagamento dos alimentos. Logo no início do Código Civil Novo, isso foi uma coisa quase automática. Mas, em seguida, o Superior Tribunal de Justiça percebeu que isso não poderia ser desse jeito, porque as necessidades poderiam ainda existir. Você lembra que eu falei no começo da aula que aquelas necessidades do menor, praticamente, você não precisa de prova. elas são presumíveis. Agora, não. Esse maior teria, se acaso os alimentos forem cortados ou, enfim, se pretender a exoneração, demonstrar que ainda possui aquelas necessidades. Por aquilo que eu estava dizendo. Normalmente, pessoas, quando simplesmente por passar por 18 anos, ficarem em maioridade, de maioridade, não quer dizer que passam a ter capacidade econômica de sobrevivência. Não tem. E, na hipótese, fica evidente que, para isso, é preciso que esse maior ou esse pai, genitor ou genitora que tem que pagar alimentos e pretenda exonerar-se, precisa provar a sua diminuição de capacidade, volta a capacidade, volta a necessidade. no sentido de que não tem mais condições de permanecer com aqueles alimentos. E, aquela pessoa vai demonstrar, pretende demonstrar, aquele que ficou maioridade, que ainda necessita. Não tem capacidade econômica, não tem emprego, ainda estudo, etc, etc, etc. Aí, o juiz vai definir se diminui ou não diminui os alimentos. Mas, então, posto mais esse aspecto da nossa aula, vamos para uma próxima pergunta do telespectador. Como ficará a execução de alimentos no novo CPC? Olha, eu expliquei aqui há pouco exatamente as duas formas que nós temos hoje no CPC atual de execução de alimentos. Aquela hipótese em que a pessoa deixa de pagar e o jeito é ir buscar através de uma execução judicial aquilo que foi fixado. Ou prende ou busca constringir o patrimônio da pessoa para poder pagar os alimentos. No novo CPC, o que tem mais de interessante nisso, a gente vai ver aqui no projeto, que, aliás, o projeto não, já é lei, só não está em vigor, entra agora em janeiro. Porque a gente tinha, nessas duas execuções que eu expliquei até agora, uma maneira muito mais simplória, vamos dizer assim, processualmente falando, de você buscar os alimentos devidos, ou seja, ou você fazia uma execução para construir o patrimônio ou você pedia prisão. Só que a base dessas execuções, normalmente, eram decisões ou passadas em julgado, ou já definidas em um acordo, ou, enfim, decisões que teriam força suficiente, que a gente chama de coisa julgada. Aquilo que já não cabe mais recurso, enfim, toda uma situação já praticamente definida. Muito bem, isso não impedia, e aí o CPC traz isso agora, de novo, que em decisões interlocutórias, ou seja, eliminar uma ação de alimentos para fixar alimentos a partir daquele momento que está havendo a separação. O que acontece? Ela pode, no Código de Processo Civil, legitimou que ela pode ser base dessa execução para expropriar e até pelo rito da prisão também. E também isso pode ser feito já em cumprimento de sentença ou decisão interlocutória para cobrança de alimentos pelo rito de expropriação, que é aquele rito que eu falei de buscar constranger patrimônio de quem está devendo. Então, muda, muda porque legitimou decisões que normalmente não eram base ou não poderiam ser base para a execução de alimentos. O CPC Novo vai trazer essa novidade que a gente já está um pouco acostumado nos fóruns de executar decisões ainda que não sejam aquelas que a gente chama de passado em julgado, que não há mais recurso. Prosseguindo na nossa aula sobre alimentos, parece super importante a gente destacar uma situação muito peculiar no direito de família. Muito se discutiu e o Supremo já definiu, mas é importante que todos nós pensemos a respeito diz respeito a ter como base o salário mínimo, ou perdão, ter os alimentos como base o salário mínimo. Então, vamos supor, alguém é condenado na justiça a pagar alimentos e ele é um empresário ou ele é uma pessoa que tem um comércio, alguém que não tenha uma fonte de pagamento que a gente sabe onde está. É o costume definido essa diferença. Nessa situação, muitas vezes, a jurisprudência tem fixado com base no salário mínimo e o Supremo Tribunal Federal já pacificou a jurisprudência que não há problema ou não há inconstitucionalidade naquela decisão que fixa o salário mínimo como indexador dos alimentos pelo caráter alimentar da parcela. muito bem. O que que isso tem traduzido depois dos anos de 2000 para cá? Principalmente quando o salário mínimo ganhou força e ganhou aumentos rotineiros e anuais e hoje até previste lei como é que é a forma de revisão dos valores dos salários mínimos. então a gente encontra uma situação muito delicada porque volto a dizer necessidade capacidade uma coisa é a capacidade da pessoa pagar um valor por mês fixo reajustado pela inflação ou pelo índice próprio de inflação coisa que vale de 12 em 12 meses. Muito bem. Então a pessoa é um empresário tem o seu negócio pequeno, grande, médio não importa mas que fixou-se em salário mínimo vamos supor 10 salários mínimos por mês os alimentos para 3 filhos. Muito bem. Só que quando fixou lá em 2000 quando eles tinham 5 anos 4 anos ele tinha um patamar de capacidade financeira e o salário mínimo valia um tanto. O que aconteceu de lá para cá principalmente depois do término do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso o salário mínimo começou a subir começou lá um pouco e depois começou a subir muito 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 valores incríveis muito acima da inflação muito acima da capacidade de pagar de quem tinha naquela época. Uma coisa era em 1990 98 95 por aí você pagar alimentos tendo como base tanto salários mínimos. Outra coisa depois que o salário mínimo começou essa subida ainda que não estou aqui discutindo se ele ainda é do patamar suficiente ou não mas quando ele começou uma subida muito grande muito acima da inflação que nos parece significar que quando se sobe muito acima da inflação o valor daquilo a inflação fez foi prejudicar a capacidade daquela pessoa de pagar mas o salário mínimo continuou subindo acima da inflação a única coisa que sobe acima da inflação. Então evidentemente essa pessoa que é aquele genitor que precisa pagar os alimentos com a base no salário mínimo sofreu um aumento enorme um aumento muito forte daquilo que ele deve como alimentos. O que que essa situação tem nos parecido prejudicar essa pessoa? Ora se a pessoa precisa demonstrar sua capacidade num determinado momento da vida quando separou a capacidade era X que suportava aquilo ela passa a ter que suportar a sua capacidade de pagar com aquilo que é muito mais do que a sua capacidade ou seja a pessoa começa a não suportar a não aguentar mais pagar os alimentos em salário mínimo com tamanha com tamanha progressão com tamanho aumento não é? O que fazer numa hora dessa? O que que a pessoa nessa situação pode fazer? Olha a gente entende que nessa hipótese tem que buscar a revisão de alimentos a minha capacidade de pagar ela naquela época ela era uma hoje ela pode ser até a mesma mas para pagar aquele salário mínimo daquela época aquela base em salário mínimo daquela época outro salário mínimo de 100 passou para 800 vamos dizer assim nesse período todo é um aumento de 8 mil por cento confesso que na matemática eu não sou perfeito mas um aumento substancial super substancial e evidentemente a minha capacidade de pagar o meu negócio o meu trabalho não me deu a mesma capacidade de suportar isso como resolver isso? Essa é uma dificuldade que se encontra o Supremo tem dito que pode permanecer o salário mínimo como base para isso apesar do meu entendimento com todo o respeito ao nosso querido Supremo Tribunal Federal não deveria o salário mínimo por conta dessas circunstâncias a pessoa não tem capacidade de normalmente quem está com esse sofrimento de suportar um aumento tão grande isso precisa ser adaptado acho que o legislador precisava ter atenção a isso não está tendo mas a justiça é firme no sentido que pode pode o salário mínimo ser base para a fixação dos parâmetros do valor de pagamento e volto a dizer é preciso nesse momento analisar se a capacidade da pessoa permanecer o suficiente para que ela com o aumento todo do salário mínimo venha a suportar a continuidade daquilo com um aumento tão grande eu não conheço nada que tenha subido como subiu o salário mínimo nas últimas duas décadas nada é a única instituição vamos dizer assim que suplanta a inflação e salário de ninguém e que eu saiba que o comércio de ninguém principalmente nessas pessoas todas todas as classes sociais aí não tem diferença toda classe social tem a capacidade de suportar um aumento tão grande numa despesa como essa e além disso a gente tem uns alimentos muito especiais em que o legislador nesse ponto ele foi muito atento que são os alimentos gravídicos os alimentos para aquela pessoa para aquela mulher que está grávida normalmente não advém de um casamento o relacionamento às vezes foi furtivo ou um relacionamento amoroso mais de um namoro ou um relacionamento ainda vamos dizer assim que ainda não tem se instituído o casamento ou união estável coisa que valha até mesmo se alguém tiver o casamento mas em outra relação fora do casamento ou da união estável engravida a pessoa pode ter a obrigação de pagar esses alimentos gravídicos e o que são os alimentos gravídicos são exatamente os mesmos alimentos mas para aquele período aquele período de gestação em que muitas vezes até se recusa a paternidade se recusa a condição de que sou eu a pessoa que deva pagar porque às vezes era só um namoro um encontro furtivo etc que não geraria a certeza da paternidade evidentemente existem exames hoje que é possível ainda no feto definir a paternidade mas é um exame que ainda não é muito querido por ninguém ele parece que é um exame um tanto quanto ruim porque tem que ir até o feto mas enfim sem o exame os alimentos gravídicos com o exame ou sem o exame os alimentos gravídicos são devidos não é e é interessante porque o legislador nessa hora ele tirou muito da suposição ou melhor ele trouxe muito da suposição de quem pode ser o pai em virtude da condição dita pela mãe por aquela grávida eu tive um namoro com essa pessoa foi rápido mas eu tive então estou grávida e ele é o pai então liminarmente vai ser definido um valor de alimentos ela vai ter que ter uma demonstraçãozinha mínima de quem é a pessoa e qual é a capacidade dela ainda que diga que tem emprego que tem recebidor público enfim o que for mas há uma mínima demonstração em que o juiz vai fixar de imediato alimentos num patamar razoável em que isso possa suprir a necessidade daquele nascituro daquela daquela criança que está sendo gestada não é então é muito importante como o legislador se a gente observar ele buscou cobrir toda a vida da criança até a adolescência e até depois da adolescência e voltando um pouquinho a questão da exoneração dos alimentos após a maioridade a justiça é muito pacífica e isso é importante que seja dito que se espera o término da formação escolar do terceiro grau o grau universitário na maioria das vezes quem não pode fazer o grau universitário se espera então que vá para o mercado de trabalho a partir do momento em que fica com a maioridade não que isso seja uma realidade mas se espera provado que houve encontrar um emprego começar uma carreira etc onde for qualquer idade acima dos 18 anos provavelmente vai haver a exoneração dos alimentos e não havendo isso mas estando estudando e não entrando ainda no mercado de trabalho como quem faz curso universitário acaba que a jurisprudência tem estendido a obrigação de pagar os alimentos até que se informe a pessoa na graduação quando então serão cortados os alimentos porque evidentemente a pessoa está preparada para o mercado em princípio em tese está preparada para o mercado e vai conseguir se inserir nele dessa forma então trazido mais essas circunstâncias passemos então para a próxima para a próxima pergunta ambos os pais têm dever de prestar alimentos sim sim essa questão é muito importante porque cheguei a dizer no começo aqui mas é bom falar mais um pouco mãe e pai tem obrigação não importa em que circunstâncias estejam é muito mal compreendido entender que quem deixou o lar conjugal seja o único pagador dos alimentos não ambos estão fazendo a estrutura toda toda a estrutura de vida daquela criança e daquele adolescente todos os dois não existe mais para um menos para um ambos têm a mesmíssima obrigação a necessidade da criança é a mesmíssima agora evidentemente o que se pode fazer é um balançar conforme a capacidade de cada um de ambos os genitores a genitor que tem uma capacidade financeira gigante o outro é metade dessa ou é 20% dessa vai se equilibrar isso de alguma maneira de modo a que ambos contribuam ainda que na sua capacidade proporcional de contribuir mas ambos vão ter que contribuir o ideal e o previsto é 50% a cada um não sendo possível isso porque um tem mais condição e o outro tem menos se faz uma proporção de moda que ambos contribuam evidentemente isso é super importante estarão contribuindo de modo diferente aquele que deixou o lar conjugal provavelmente vai contribuir em pecúnia vai pagar vai depositar em conta vai isso vai aquilo aquele que fica com a com a pessoa no seu lar conjugal que existia ou de alguma outra maneira é o lar de referência ele vai contribuir de uma maneira vamos dizer assim quase in natura que ele está ali já pagando a casa está pagando o condomínio o telefone a água a televisão os serviços de casa enfim toda uma estrutura que se mantém no dia a dia nessa manutenção está se gastando está se gastando com aquela ajuda então é preciso entender que de uma forma ou de outra ambos estão contribuindo e ambos são obrigados a contribuir essa é a ideia da participação de ambos os pais na contribuição de alimentos dos filhos evidentemente é importante definir que toda a situação dos alimentos ela é uma composição maior do que se imagina o que se pode concluir disso tudo que nós falamos é que alimentos ex-casamento e estrutura de vida após o casamento para as crianças e adolescentes ela precisa ser restabelecida ou mantida ou estabelecida evidentemente que ambos tem que contribuir ambos os genitores vão contribuir e mais é muito interessante por tudo que nós vimos como o legislador se preocupou em atingir desde a concepção da criança até a sua maioridade e mais até a sua formação profissional até a sua possibilidade de estar no mercado independente de ajuda de pais quer dizer mesmo na maioridade não terminam os alimentos simplesmente porque se atingiu a maioridade é preciso continuar pagando até que a pessoa aí já um adulto tenha inserção no mercado de trabalho tenha sua atividade própria tenha sua capacidade própria enquanto isso não acontecer o limite máximo é aguardar o final de uma graduação porque evidentemente a pessoa fazendo a graduação não tem nem tempo para estar trabalhando mas o fato é que ou trabalha e estuda mas mesmo assim não é com toda a capacidade então até terminar a graduação normalmente os pais devem continuar ajudando esse cobrir desse período todo é muito interessante porque o legislador se preocupou com isso e aonde por uma aventura o legislador tenha faltado que é lá muito depois dos 18 anos a jurisprudência tem pacificado nesse sentido até o final da graduação então entendo que com isso podemos abarcar toda a situação dos alimentos na nossa legislação na nossa vida em comum e na nossa sociedade muito obrigado ficou com dúvida sobre a matéria então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pelo nosso canal na internet tvjustiça.jus.br e você também pode Legenda por Sônia Ruberti